O Cauê Ribeiro é pesquisador da Embrapa Instrumentação. A Embrapa está fazendo um trabalho bem bacana. Em várias áreas. Passado nós falamos de um outro workshop deles. E agora eles vêm com um muito importante, senhores e senhoras, todos, da agricultura ou não. Porque o workshop que vem aí vai tratar sobre o impacto da poluição plástica. Vocês viram plástico de décadas encontradas no fundo do mar? Há milhares de quilômetros da costa. Como é que esse plástico lá das praias, do biscoitinho, do refrigerante, sei lá do quê, como é que ele foi parar lá? A gente sabe como. E por que que tanto tempo depois tinha coisa de 1983, latinha, datada de 1983, em alto mar, nas profundezas? Eles recolheram isso. Quer dizer, lá em 1900, quando você foi com o Passatão lá pra praia, em 1985, sei lá quando, você jogou aquela porcariada lá na praia e o mar, ó, levou lá pra dentro, engoliu isso tudo. E quem mais engoliu? Tubarão, peixes, engoliram também tartaruga. e a gente aqui, 30 anos depois, acha que fez tudo certinho, não fez. O impacto dos plásticos interessa não só o setor da agricultura, mas a todos, essa orientação. E por isso, vamos falar sobre esse workshop com Cauê Ribeiro. Bom dia, Cauê. Bom dia, Décio. Bom dia a todos os ouvintes. que coisa, né, rapaz? Você deve ter acompanhado aí outro dia os achados em alto mar de porcariada jogado nas praias. Você viu? Esse tipo de notícia a gente recebe quase que diariamente, né? O uso de plástico, nós, nós que somos um pouco mais velhos, que já estamos na casa dos 50 anos, né? A gente lembra que, quando criança, tudo era de vidro, tudo era, todos os embalados eram de vidro, era muita coisa de... A gente tinha as latinhas de metal, me lembro que minha mãe, ela tinha em coleção até de xicrazinhas feitas com aquelas latinhas de metal que vinham com potas, né? Hoje em dia, nada disso a gente vê mais. Hoje em dia, a gente percebe que tudo foi substituído pelo plástico. É natural que isso, na realidade, trouxe uma facilidade muito grande do dia. Mas, ele também trouxe outros desafios. E talvez o maior desafio que a gente tenha hoje é como controlar essa poluição plástica e transformar esse recurso de volta como um recurso tanto no sentido do uso do material quanto no uso da energia que está ali embutida. É. Eu discuti aqui outro dia do Bom Sentido com os amigos. Lá, no nosso tempo o que era certo, o que era bom. Essa molecada de hoje, não sei o quê, eles falavam. Eu falava assim para eles. Eu tenho certeza. É, eu acho que assim, desde Rui Barbosa, certo? Desde o imperador Júlio César, o pessoal falava que no nosso tempo que era bom. O fato é que o mundo continua acontecendo, as coisas continuam mudando. E a gente precisa se adaptar. Dentro do cenário que nós vivemos hoje, a gente não tem muita alternativa a não ser enxergar que essas evoluções tecnológicas, elas nos pegam, mesmo que a gente não queira. Talvez um exemplo mais claro que a gente tem hoje é a febre dos eletrônicos, né? Há 10, a questão de 15 anos atrás, ninguém nem sabia o que era celular, ninguém nem sabia o que era internet direito. E hoje eu estou aqui dando uma entrevista para você por internet, né? No meu celular. A coisa mudou, sim, de uma vez. Naturalmente, que toda mudança muito rápida, ela é difícil de ser assimilada. E a história da mudança, dos hábitos de consumo da população, ela é alguma coisa difícil de ser assimilada. A gente teve, durante esses últimos 50 anos, muitas discussões acerca de que tipo de material a gente poderia utilizar no dia a dia, quais eles seriam 100% seguros, quais seriam desejáveis dentro do dia a dia. E algumas coisas levaram a gente a limites que são complicados hoje de se lidar. Eu gosto sempre de usar o exemplo da sacolinha plástica, né? Hoje nós vamos para dentro do supermercado, você sai com mais quilos de sacola plástica do que de produto comprado, né? É normal, o cara fala, não, coloque em duas sacolinhas, né? Porque uma só vai rasgar. Só que, obviamente, que isso vai gerando uma poluição plástica que eu preciso tratar e eu preciso levar ela em consideração. É por isso que nós estamos propondo iniciativas como desse workshop, né? Que é o nosso tema hoje da conversa, que é buscar formas de dialogar com sociedade civil sobre o que é possível fazer. O que é possível fazer em termos de articulação conjunta. Porque, realmente, hoje, tudo que a gente tem, Dércio, são iniciativas muito soltas, né? A gente vê, por exemplo, a iniciativa do catador, ela é, muitas vezes, uma iniciativa de sobrevivência. Ele vê naquilo uma alternativa para ele continuar vivo. Então, ele vai atrás da sacolinha plástica, ele vai atrás da garrafinha de pet, da garrafinha d'água, porque ele vê naquilo uma possibilidade de vender e ganhar alguma remuneração com aquilo. Mas como que a gente organiza isso como sociedade para poder melhorar, para poder diminuir os problemas associados a isso, tá? Eu vou usar, vou te falar uma coisa que a gente ouve com muita frequência de catadores. Os catadores, eles reclamam com muita frequência de material que vem para eles que não é reciclável. Então, você faz a coleta seletiva em casa, por exemplo, e coloca lá os plásticos, né? Os materiais que você acha que são recicláveis lá na sacolinha para serem recolhidos na terça-feira, que é aqui em São Carlos, o dia que eles recolhem, certo? E vai junto com a garrafa PET que ele recicla e consegue um bom dinheiro, vai também junto com aquela garrafa, vai um papel de bombom metalizado que ele não consegue reciclar. Então, como que a gente articula esse tipo de situação dentro de sociedade, dentro de políticas públicas, dentro do formulador de políticas públicas, o governo, né? Que vai direcionar esses trabalhos e dentro da academia que está produzindo, da academia, dos institutos de pesquisa, que estão produzindo conhecimento para poder reaproveitar esse material e utilizar ele dentro de uma cadeia circular. O grande problema é que nós precisamos fazer com que todas essas pessoas sentem na mesma mesa e compartilhem as suas dúvidas e as suas dificuldades, as suas dores, como a gente gosta muito de falar hoje em dia, né? De cada setor, para que a gente chegue em consensos naquilo que é possível, não naquilo que todo mundo desejaria chegar, porque, infelizmente, a idealidade, ela está longe daquilo que a gente quer, né? Mas dentro daquilo que é possível, que possa atender todos esses públicos. É, pode estar longe, mas... E está mesmo, né? Se a gente for... Estava dizendo a você que a gente falava 40 anos atrás não tinha tanta poluição, não sei o que. Meu amigo, é mentira esse papo teu. Para de dizer que antigamente tudo era bom e hoje é uma... Sabe? Vamos usar outra palavra. Mentira. Mentira nossa, de adultos. Mentira de velho que nós somos. Fica falando que a molecada que não sei o que. Mentira. Se você prestar atenção, em que momento, há 40, 50 anos atrás, as nações, as empresas gastaram tanto com o meio ambiente como agora? Vai, me fala. Você escutava alguém falar em ESG que hoje muitas grandes empresas, elas praticam, ainda que não seja o suficiente, as nações dedicam recursos para isso que não tinha na época. A gente era moleque para caçar passarinho com estilingue, para falar que aquilo era certo, para o puro capricho de matar um beijaflor, e a gente fica aqui adulto, hipócrita. O tempo, o tempo, o tempo. O teu tempo, o nosso tempo, é aquele. O tempo hoje é este, em que está sendo feito, sim, mas ainda, concordo com o senhor, estamos longe do que seria o ideal. Perfeito, eu acho que o ponto a entender é que no Brasil, nós também gostamos muito de falar mal do Brasil. É verdade. Mas a gente tem que lembrar que o Brasil, nós temos algumas iniciativas que elas foram muito bem sucedidas nos últimos anos e que elas podem ser replicadas. Tem duas que eu chamo muita atenção, uma delas foi o programa de combate ao tabagismo, o cigarro. Na minha, já são da minha, dos meus pais, todo mundo fumava. Todo mundo era todo mundo mesmo, certo? Eu me lembro de colegas, meus pais não fumavam, mas eu me lembro de colegas indo, chamando a gente para comprar bala e ia no supermeru, na venda, comprar uma carteira de cigarro para o pai. Hoje em dia, a gente percebe que houve um declínio e o que foi que aconteceu com isso? Foi basicamente um processo de conscientização popular em que todas as pessoas começaram a sentir que aquilo era desconfortável. Nós tivemos outros grandes programas, um programa muito grande que a gente tem no Brasil que funciona bem. Esse programa é um programa que é elogiado do mundo inteiro, é um programa de vacinação na atenção básica, certo? Que ele pega uma quantidade de crianças que você não consegue em lugar nenhum do mundo ou alguma coisa tão massiva quanto isso que fez um trabalho fora de série em termos de erradicação de doenças. são coisas e que elas só funcionaram porque elas foram na realidade casadas entre o conhecimento científico, a atuação de políticas públicas que foram muito bem feitas, essas foram bem feitas a despeito das muitas outras que são mal feitas, mas essas elas acertaram exatamente como fazer e com conscientização e mobilização da sociedade. O que nós buscamos hoje quando a gente fala em resíduo plástico é justamente fazer esse mesmo tipo de conscientização. Note bem, Daerson, o cidadão comum, a pessoa que está em casa ali está pegando a sua embalagem e coisa do gênero, em geral, as pessoas não vão parar para pensar no destino daquela embalagem, mas eu vou dar muitas vezes a gente quer mais ou menos como dar esmola para o mendigo, eu estou limpando a minha consciência pagando meu pedaço de consciência por dois reais, então eu coloco lá na coleta seletiva e falo que não, já resolvi o meu problema, mas eu não estou pensando se aquele material ele consegue ser reciclado, isso também vai mais atrás quando eu falo, por exemplo, da indústria, porque boa parte do que se faz na indústria não é pensado para reciclagem, certo? Isso significa que o design de muitos produtos eles não são pensados para que eles possam ser depois recuperados, um exemplo que todo mundo conhece é a história da tampinha colorida de garrafa pet, certo? Que ela não pode ser reciclada junto com a garrafa pet, tá? Ela não pode ser reciclada junto com a garrafa pet porque ela transfere cor para a garrafa pet. Então, basicamente, alguém vai ter que tirar a tampinha, aqueles lacres, jogar para um lado e jogar a garrafa para o outro lado onde ela vai ser reciclada, certo? Hoje, ninguém na realidade tem esse tipo de conscientização, tá? Porque nós não promovemos isso dentro de casa do indivíduo pensar que, olha, se eu fizer isso eu estou facilitando o trabalho do reciclador. E no fundo, no fundo, quanto muito a gente tem hoje o trabalho de reciclagem dentro de casa é realmente um potinho lá onde a gente coloca todos os recicláveis de forma indistinta, mistura tudo lá, certo? Nós não temos o programa. O programa que a gente teve de políticas públicas foi muito bem sucedido, foi um programa programa da década de 90 em Curitiba que foi feito na época lá de troca de recicláveis por alimentos. E isso fazia com que as pessoas começassem a ver valor em reciclar um produto, em separar de forma consciente, em fazer isso de forma consciente. Hoje, nós estamos em uma zona muito cômoda. Como eu falei, tem muita gente que está sobrevivendo da reciclagem, então parece que para a gente é tranquilo, né? É mais ou menos como aquela conversa de não, não, eu não vou limpar, eu não vou pegar o meu lixo aqui que está na bandeja lá do shopping, da mesa do shopping e colocar na coisa porque eu estou tirando o emprego do pessoal que está limpando aqui. Fico hipócrita, né? Mas na realidade, no fundo, é falta de conscientização da gente entender o quanto é que nós, como sociedade, impactamos todo esse cenário, que lá no fim da história, volta do início da nossa conversa, que vai aparecer no jornal lá da TVM, entendeu? a notícia sobre as catarugas ali do Projeto Tamar lá no Nordeste que estão comendo plástico. Exatamente, exatamente. Você foi muito feliz. Eu sei que esse tipo de assunto, tratado assim, e chegando a muitas pessoas que às vezes, ultimamente a gente anda muito confortável, a gente quer as coisas do nosso jeito e chegando do nosso jeito agradável, a gente fica feliz e tal, e a gente aqui dá uns puxão de orelha na gente mesmo e até nas pessoas também e às vezes elas não gostam muito. O fato é isso que você está dizendo aí, quer dizer, agora Curitiba é Curitiba, né? É um outro Brasil. Eu também conheci que o Brasil tem iniciativas muito boas, a gente não pode ter esse complexo de vira-lata, não, o Brasil é gigantão em muitas coisas, mas nós estamos bem atrasados. Aqui nós estamos numa briga que só neste ano aqui já se traduziu em, sei lá, dezenas de matérias que a gente foi mostrar como é que se joga fora um sofá velho, um, é um negócio assustador, a prefeitura vai lá da beira de estrada, recolhe aquela porcariada, no outro dia começam a jogar tudo de novo no lugar errado. Nós mostramos aqui outro dia a rede de esgoto cheia de estopa de oficina, sei lá de onde que foi aquilo lá, raspas de ferro, que não sei o quê, tudo embolado na rede de esgoto, porque alguém jogou indevidamente ali, descarga, não é lugar para jogar sutiã, coisas assim que o cara consegue, eu não sei como consegue enfiar na descarga do vaso, na rede de esgoto, nos troços daquele, rapaz, que vai entupindo tudo, cidade afora, isso aí causa um monte de problemas. Quer dizer, a gente tem muito que aprender, nós estamos engatinhando ainda, é o que nós percebemos aqui, duvido que as outras cidades, exceção a Curitiba, porque Curitiba é Curitiba, é uma outra realidade de um povo que foi educado de um outro modo e que a gente deveria copiar, mas enfim, na média, meu caro, meu caro Cauê, eu digo a você que é bom que vocês tenham bastante paciência e resiliência, porque dá para melhorar, mas eu vou te contar, tem uma turma teimosinha que eu vou te contar, meu amigo, ele sabe, porque campanha de educação, professor, é importante campanha educativa, quando o cara não sabe, nós sabemos o que faz mal para o meio ambiente, então eu não sei se nós estamos precisando só de campanha educativa, nós estamos precisando de campanha punitiva também, para que não fique a custo zero, professor, o que o cara faz errado não pode sair a custo zero para ele, tem que começar a custar alguma coisa. Mas, eu acho que é importante, por isso que quando nós propusemos a ideia de fazer esse workshop, ele está dentro do contexto do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para a circularidade de materiais poliméricos, de plástico, de uma forma geral. Então, nós temos hoje uma coligação de 60 pesquisadores, a maioria, eles estão aqui na região, entre a região de São Carlos, Campinas, estão aqui próximos de vocês, mas a gente tem pesquisadores do Brasil todo, que nós estamos dentro desse trabalho na realidade de pesquisa, é um trabalho fundamental de pesquisa, em que nós estamos coletando informações. Mas, uma das coisas que para a gente é muito clara é que não adianta muito, a gente ter uma atuação desencontrada entre pesquisa e política pública. Quando eu estou falando isso, você falou, por exemplo, de política politiva, e eu concordo contigo que em alguns casos as políticas têm que ser politivas que a gente não tem alternativa, mas elas precisam ser feitas de tal forma que elas consigam convencer o indivíduo a tomar outra forma e não a tentar burlar a lei de forma direta. Se eu chego numa situação, por exemplo, hiperpunitiva, em que eu falo o seguinte, olha, todos os plásticos estão banidos, todo o sistema plástico agora, você não pode mais utilizar material plástico, ótimo, nós resolvemos a questão, talvez em algumas décadas vamos resolver a questão da poluição plástica. Porém, isso vai criar uma outra situação que ela é insustentável. Empregos que vão desaparecer, empresas que vão perder infraestrutura, produtos que vão ficar mais caros, o plástico não entrou nas embalagens por uma questão simples de vontade, era uma questão de conveniência. Uma embalagem plástica, ela pesa uma pequena fração de uma embalagem de vidro. E isso, quando a gente pensa em colocar isso dentro de um caminhão que está levando uma carga de maionese, certo? Na prática, significa que você está levando muito mais produto para o supermercado do que levando para a embalagem, que era o que acontecia antes. Até hoje, nós temos ainda a situação, por exemplo, das garrafas de cerveja, que até hoje não foram, de fato, substituídas. É um produto que é muito resiliente dentro do uso de embalagem de vidro e que boa parte do custo dela é o frete, justamente, desses caminhões que eles vão ter que carregar uma carga grande de vidro. Então, não foi o processo pelo qual essas coisas aconteceram, ele não foi um processo instantâneo, ele foi um processo longo de amadurecimento social e que hoje chega num determinado momento que se a gente tiver situações profundamente punitivas, elas podem levar com que as pessoas simplesmente burlem a lei. Você falou, por exemplo, do descarte de lixo plástico em afluentes, certo? Em rios, em áreas. Isso já é proibido. Na realidade, se uma pessoa for pegando fazendo isso, ela vai ser indiciada por crime ambiental. o problema é que é tão complicado você conseguir indiciar um indivíduo, certo? Numa situação dessa, que muitas vezes o Estado simplesmente não consegue aplicar a lei que já existe. Então, você tem a punitiva? Tem, mas o problema é que ele não é aplicado. Isso faz com que as pessoas simplesmente não levem a lei a sério. E a gente tem aqui esse discurso esquisito no Brasil de lei que pega, se a lei pegou, se a lei não pegou. Isso acaba sendo um grande problema quando a gente vai tratar dessas questões críticas, desses problemas nacionais, problemas críticos, porque, de fato, a gente não consegue aplicar. A gente tem outro problema dentro disso, é o tamanho da fiscalização. Nós temos hoje na estrutura de Estado, nós não temos fiscais suficientes para fazer um trabalho desse. Então, hoje, para nós, Daércio, é fundamental que a gente pegue hoje iniciativas como essa do workshop em que a gente chame a sociedade civil, chame os representantes dos catadores, os representantes das cooperativas de reciclagem, os representantes das empresas que hoje produzem produtos reciclados, por exemplo, o pessoal que trabalha com papel e celulose, certo? E coloque esse pessoal junto com os formuladores de políticas públicas, junto com o pessoal que está hoje, boa parte dessas entidades que eu falei são organizações não-governmentais, ONGs, elas têm que estar junto hoje com os formuladores de políticas públicas, para que esses formuladores de políticas públicas, deputados, assessores de ministérios, pessoal que vai levar na realidade a formulação dessas políticas públicas entendam o que é viável. E ao mesmo tempo, a academia tem que entender o seu papel, isso é fato. É verdade. Os institutos têm que entender o seu papel, não adianta a gente fazer proposições maravilhosas, sensacionais, mas que elas estão totalmente descoladas da realidade e ninguém a condição vai conseguir aplicar. Isso é nítido no exemplo mesmo que você deu. Como o papel aceita tudo, hoje você tem uma legislação muito boa do meio ambiente aqui no Brasil. Ainda que seja imperfeita, mas muito boa, atual e tal, mas falta acompanhar um sistema fiscalizador eficiente que o Estado não tem. Estado, digo União, Estados Federativos e tudo mais, não tem esse poder de... Entendeu? Então o legislador lá bota tudo, o papel aceita, beleza, está tudo maravilhoso, mas quem vai fiscalizar isso? As leis têm dado certo ultimamente porque o legislador colocou o próprio cidadão como fiscal, então a lei antifumo. Aí quem não fuma acaba sendo o fiscal, mas não porque tem um fiscal vendo se o cara está fumando no gaiá, você percebe? A lei, ela só tem dado certo ultimamente quando você põe o cidadão mesmo como fiscal, porque se depender do aparato fiscalizatório do Estado brasileiro, olha, fica a lei, pela lei o que é de se lamentar. Então, concordo com você e esse é o momento em que a academia, em que o meio acadêmico, em que o conhecimento científico vai chegar até as instituições públicas, prefeituras e tudo mais e ao cidadão na questão do plástico e do impacto do plástico no meio ambiente, nesse workshop, que então vai ser que dia, horário e local, hein, Cauê? O workshop, Daércio, esse workshop, para quem quiser maiores informações, o workshop, ele pode ser acessado no website midasmongaru.faiofiscar.com, tá? O workshop acontece entre 18 e 19 de julho, vai acontecer na Embrapa Instrumentação, é centro de São Carlos, para a audiência aqui que está aqui ao redor da Grande Matão, como diz o Roberto Santoledo, em volta da Grande Matão, é bem perto, é bem fácil, tá? No centro de São Carlos é fácil o acesso, um local tranquilo. A Embrapa Instrumentação, ela está aqui no centro de São Carlos, tá? Então vai ser na sede da Embrapa Instrumentação, no auditório, de 18 a 19 de julho, durante os dois dias nós vamos ter quatro painéis, quatro painéis com mesas redondas, representantes de cada um desses grupos que a gente citou aqui ao longo do nosso bate-papo hoje pela manhã, tá? E ao fim desse processo, nós vamos ter o acompanhamento de um grupo da UFSCar, do NIT, do Núcleo de Informação Tecnológica, em que eles vão fazer um trabalho de acompanhamento de tendências ali ao longo do workshop para redir um documento, tá? No fim do workshop o que nós queremos é ter um documento público, uma carta de compromisso. Obviamente, com a carta de compromisso, como você falou, o papel aceita tudo, mas a redação da carta em si, ela força com que aqueles envolvidos entendam, na realidade, a sua responsabilidade e torna aquilo um compromisso público que ele pode ser cobrado pela sociedade, tá? Para que depois o INCT continue trabalhando nesses forços. Então, instituições públicas, setores de meio ambiente, tudo mais afins aí é o assunto, instituições, empresas, enfim, que se interessam pelo tema, cidadão, enfim, em São Carlos, na Embrapa Instrumentação, na área central da cidade, acho que pode localizar a parte do... É o 15 de novembro, 1452, está no centro de São Carlos, em São Carlos. O 15 de novembro, bem próximo a... 18 e 19. Bem próximo à chamada Praça da Quinze, que muitos aqui conhecem. É, central lá. 18 e 19, é sexta e sábado que vem, acho que é, 18 e 19. Exato. Quinta e sexta. Quinta e sexta da semana que vem. Obrigado, viu, Cauê? Muito bom o assunto aqui. Agradeço pela sua gentileza aí, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado.